Eu vou te fazer uma pergunta agora. Essa pergunta vai criar polêmica e eu gostaria que você respondesse primeiro sim ou não. Depois você explica. Primeiro eu queria que você respondesse sim ou não. E aí você explica por que sim e por que não. Tudo bem? Bora. Legal, vamos lá. Então a pergunta é, o anarcocapitalismo funciona sim ou não? Difícil, hein? É impossível responder. Se eu fosse escolher, não. Por quê? É o seguinte, você não pode se você não consegue implementar não funciona. Não existe evidência que funciona. É a mesma coisa. Se você não consegue provar que Deus existe, você fala assim, Deus não existe. Mas não tem como fazer uma prova de inexistência. Não existe assim, como que você prova que Deus não existe? você só consegue provar que existe. Se eu não conseguir provar que existe, faz isso. Agora, o anarcocapitalismo não existe na prática. E ele, as pessoas, e aí eu tenho muito cuidado de falar, porque, como eu falei, eu gosto dos anicaps no sentido do intuito, do interesse que eles têm muitos jovens, mas eles precisam ir para os métodos tradicionais. Senão vão ser vistos, como você falou da Unicamp. é uma bolha heterodoxa que não tem impacto no mainstream. O que é mainstream? As principais sociedades do mundo, as principais empresas do mundo, as pessoas que... O mercado. Assim, você vai ficar numa bolha, você pode vender curso de anarcocapitalismo. Assim, mas você não vai dar consultoria, você não vai resolver grandes problemas no mundo, porque vira um filósofo no melhor sentido, que é importante para a sociedade, mas não é a função de economia. Um economista hoje, eu estou falando do século XXI, século XXI, ele... Não existe faculdade, primeira linha, que você não põe suas teorias, sua premissa à prova. Então, você não põe à prova, você está num campo que é muito válido, mas não é o campo da economia, é o campo da filosofia, pode ser o campo do raciocínio, pode ser o campo do que quiser, mas não é a economia, eu sinto muito. A mesma coisa, você chegar e ver, e você ver ET no cinema, eu adoro ET, e falar, não, esse é um filme noir. Cara, não é um filme noir, esse é um filme... Não é, não é um filme com estilo francês, não é, bicho, é um filme blockbuster. E está ok, é legal, eu me divirto, eu vi várias vezes o ET, mas é só para deixar, já quem está num canal de games, é só você pegar um jogo tipo o Homem-Aranha, que eu tenho aqui no Playstation 5, e falar assim, ah, esse é um jogo indie. Não é um jogo indie. Sim. É que eles alegam que eles não tiveram oportunidade, porque quando eles apareceram, onde que eles vão fazer uma cidade uncap, por exemplo? Pô, tem uncap pra caramba no mundo, se junta e faz lá, uma cidade uncap. Mas esse negócio, você não precisa fazer, tem vários tipos de experimentos que você pode fazer. Esse negócio assim, ah, não dá para prever, você não... A desculpa que não tenho que prever, é a mesma coisa do que eu falar, olha, isso que eu estou te falando vai acontecer no longo prazo. Ah, mas não aconteceu ainda. Ah, porque ainda não foi o longo prazo. Ou se não, ou se não, fala assim, não, mas... Só para você ver a similaridade, o extremo da esquerda fala a mesma coisa. Quando você cita para um socialista, para um comunista, você fala, porra, a China deu errado, a Coreia do Norte, Cuba, a Venezuela, você dá exemplo, não, não, não. Mas Marx não queria fazer aquilo. O pessoal que fez errado, o Lenin, fez errado, os russos fizeram errado, porque a coisa é pura. Então, se você não põe a prática, você vai fazer sempre o mundo ideal. E no mundo ideal, eu também consigo fazer várias coisas que funcionam, mas a bigorna da realidade vem. e... Mas você não acha um movimento importante do ponto de vista de, por mais que eles não vão chegar no anarcocapitalista, no anarcocapitalismo, perdão, mas eles pelo menos estão mostrando para as pessoas que o mundo não precisa ser dependente somente do Estado? Por isso você não acha? Eu acho um movimento importante. Eu acho muito importante e muito válido. Agora, só que isso não é economia, isso é tipo uma filosofia, é uma bandeira que é legal. Agora, se você pegar, por exemplo, os americanos, a maior economia do mundo, com vários problemas, não é uma economia perfeita, mas, poxa, o negócio lá, se você for ver a qualidade de vida de um americano é muito superior à nossa, é muito superior a um cubano, a um russo. Eles gostam de mercados livres. Agora, você achar que tudo vai ser resolvido não é bem assim, porque você tem abusos, as pessoas, às vezes, não são boas, você, às vezes, tem setores que não vai ter concorrência e sem concorrência você pode sofrer de abusos de empresas e, às vezes, os abusos não são percebidos instantaneamente. Então, no mundo que a gente tivesse concorrência perfeita, tivesse transparência total do que todo mundo está fazendo, eu sei tudo que você está fazendo, eu te dou uma punição automática, poderia funcionar, mas é um mundo inexistente, eu sinto muito, é que nem o mundo do socialista, também funciona o mundo socialista naquelas circunstâncias, mas são irreais. Na cabecinha deles, sim. Eu gosto mais dos ancaps, mas eu estou fazendo propositalmente essas comparações para você ver que tem algumas semelhanças. Não é porque você gosta de uma coisa a mais que o método daquilo é o correto, não é. E o que me chama a atenção é que os ancaps, principalmente brasileiros, teve até algumas discussões, eles desconhecem as técnicas estatísticas e falam, vocês não conseguem medir porque o raciocínio humano, porque a praxeologia, porque a quiropraxia, brincadeira, a praxeologia, não fala isso. Cara, isso é fugir, o mundo inteiro faz isso, os caras, tipo, todo mundo está errado, Harvard está errado, MIT está errado, Stanford está errado, o príncipe está errado, Oxford, todas, todo mundo está errado, o bom é o menino de 15 anos que leu Misses e fala que sabe tudo, sabe? É um pouco inútil, assim, é aquela história, é tão bom que a mulher, tinha uma piada que é errada, mas eu vou contar também, porque eu já fui cancelar umas 10 vezes na internet, que a mulher fala assim, ah, eu sou elegante, sedutora, bonita, culta, falo várias línguas, são uma ótima companhia, eu tenho tantas qualidades que eu nem sei porque eu virei prostituta, eu falo isso, eu acho que a mulher tem direito de fazer o que quiser, inclusive, é só uma anedota, né? Tem uma coisa que eles falam que eu gosto muito dos anarcocapitalistas, tem uns que eu até acompanho, e acho que tem umas pessoas inteligentes, mas tem alguns absurdos que eu vejo, por exemplo, eles falam assim, é impossível prever o comportamento humano, mas como assim, gente, a gente prevê isso direto, ainda mais quando a gente estuda em massa, por exemplo, eu vou num show, eu falo, vou num show, vou dar um tiro pra cima, eu vou prever que as pessoas vão correr, e eu vejo e acontece isso. É a mesma coisa, o governo fez lá aquele aplicativo do E-Título, e o cara falou, é, caiu o aplicativo, porque muita gente usou no dia da eleição, cadastra uma jura. e o cara falou, 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 Tchau.